A Arte e a Ciência da Medicina Herbal Já começamos com o primeiro módulo, eu sou a Fernanda, esta é a Olivia E o segundo módulo, se ainda não se inscreveu, vai ser no dia 6 de Abril E vamos continuar a falar daquilo que já falamos no primeiro módulo Mas vamos também falar de chás micinais A forma correta de colher, secar e conservar plantas Que plantas é que estão disponíveis agora? E o curso vai ser Bilingue com a Olivia Eu não estarei nesse módulo, mas estarei nos próximos 4, aliás 3 Portanto, a Olivia vai agora explicar em inglês Então, a próxima aula que estamos tendo vai ser de chás medicinais E também de como processar a sua harvest Um, we have such a plethora of plants that are just growing wild here It's a wonderful skill to know how to actually harvest these plants Dry them for use in a time when they're not in season Um, so, for instance, nettles is coming up now And this is a wonderful, wonderful thing to make tea out of Um, because it is a stinging nettle, you have to dry it first So, we'll be going over that along with many other things next time E aí Tchau.